E hoje estamos aqui para vamos gravar Vitor Responde E gente, então gente, para quem não assistiu os 4, então gente, para quem não assistiu o 1º, 2º, 3º e 4 dos episódios do Vitor Responde Já deixa o like nos seus comentários, que vai responder os comentários do time do game Galera, vocês viram que nos comentários, que hoje a gambiarra vai ser um pouco difícil de gravar, mas vamos dar um jeito nisso Então gente, como vocês sabem, vamos responder as questões do time do gamer de novo, porque eu falei Então gente, bora para o vídeo Esse aqui Eu tinha uma ideia, tinha uma ideia, tinha uma ideia Vou começar Divertido Vou começar a responder a primeira pergunta Aqui, ó Você Nunca, nunca vou Vou jogar Nunca vou jogar Five Nights at Freddy's Morro de medo Ah, você tem medo Eu nunca levei nenhum susto E? Não Eu não consigo Me dá um sorvetinho para você Você quer? Viu só? João Gabriel falou Treina muito Treina muito? O que é isso? 1 2 527 528 528 527 529 A Tuda Game falou Timo do Gamer Timo do Gamer Ai, estou, esqueci Timo do Gamer Salve Banda salves para mim Bob, o melhor canal Eu amei, te love, manda salve Manda salve pra mim e pro Miguel Por favor, te amo, Bob Melhor canal Muito obrigado, um salve pra você Um salve também para o Miguel E muito Amiguinhos que acham o mesmo e gostam aqui do canal Um beijão Pra vocês Elisabel falou Oi, meu sobrinho não gosta do Patrick Como? Olha só esses olhinhos Olha só esse sorrisinho Olha só, olha só, bem de partinho Olha só essa barriquinha, olha só essa corzinha Essa bermudinha Nossa, Patrick, eu adoro você, tá bom? Não, calma a esponja A Wanda Machado falou, cala a boca Cala a boca O José Daniel Ramos Fernandes Falou, você imita O imitador imitado pelos imitadores Da imitadoria Imitadora A Inês Boja falou Quem dera tivesse Vai me dar certo, tímidos Já sei, gente Vou fazer uma gambiarra aqui Já volto, já volto Ah, boy, eu vou fazer uma indín tinha Vasco, letra GPS Uhum. Alô, é moço. Tá com medo de eu, hein? Daqui a 10 minutos eu tô aí. Já tô aí. A Isabel MCP falou... Ah, não, não, não. Isso aqui tá muito. Vou ver, vou... Isso aqui tá muito. Não, esse não. É muito longo aqui. Authentic, eu te amo. O que é que ele falou? Authentic. Authentic. Sai fora, sai fora. Que é a Bob Esponja de Mundo Gamer. Força bem do favo. A Emily Mendonça falou... Você tá louco, Bob Esponja? Tá louco, Bob Esponja. Você tá perguntando se eu tô louco? Você tá perguntando se eu tô louco? Eu não tô louco. Eu não tô louco. Tô louco, não. Tô louco, não. É só impressão sua. A Alice Rodrigues falou... Oi, dia, Deus. Eu não tô louco. Eita, gente, com isso. Eu não tô louco. 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 Obrigado.